Sejam todos bem-vindos José e os Solares. No vídeo de hoje eu irei explicar para vocês como colocar a fonte de bancada na voltagem correta para poder ligar o aparelho do celular. Sabemos que uma bateria do celular, ela marca 3.8, mas quando ela está totalmente carregada ela fica em 4.20. Então o que vocês irão fazer para colocar em 4.20? Ou seja, 4.2. Primeiro eu desconecto o celular. E aqui o que vocês irão fazer? Irá girar esse... Vocês irão girar aqui até o máximo que é 15. Girei até o máximo. E aqui agora vocês irão usar esses dois botões aqui. De voltagem. Observe. Aqui eu consigo ajustar. 4.1 e 4.2. E aqui nesse outro eu consigo mudar a amperagem. Valeu galera. Agora sim eu posso ligar o aparelho celular. Tchau. Tchau. Tchau.